Oh meu Deus, meu filho dormindo, olha como está dormindo, oh Deus, onde será que está o meu outro filho? Que foi, gata preta? Mãe de Gugu? Eu, hein? A branca tá aqui dormindo. Cadê Gugu que não tá aqui? Oh, Gugu! Gugu! Oh meu Deus, em cima da cadeira, que coisinha linda está fazendo o que aí, Gugu? Oh meu amor, que foi? Que é isso, Gugu duro? Olha! Não, Gugu, não lembra assim, não, Gugu! Meu Deus, Gugu, que é isso, Jesus? Gugu, que é isso? Não, filho, esconda! Meu Deus, Gugu, que é... Oh, Gugu! Gente, o que é isso, meu Deus? Gente, esses gatos daqui também, misericórdia, viu? Dá uma olhada na notícia aí, daqui a pouco eu tô de volta. Meus amores, o SBT Brasil às nove da noite, que tá sendo bastante discutido esses últimos dias, e eu tô trazendo todas essas informações pra vocês, está próximo de se concretizar. Dependendo da nova faixa vespertina na segunda, né, porque eles trocaram, né, vocês já sabem que o Focalizando vai pras três e meia, e Meu Caminho é Te Amar, que é uma nova novela mexicana, vai pras quatro e meia. Muitos acreditam que a mudança evitará a divisão da audiência. Vanucci. Ai, ai, o que foi, hein, fã? Fica quieto. É, gente, eu ainda tô tentando me recuperar do negócio do gato. Ai, Deus, acontece, né, Vados? Acontece com todo mundo, não vai acontecer com os gatinhos. Enfim, eu quero saber de vocês, o que vocês acham aí de tudo isso aí, tá, gente, da notícia que eu trouxe? Me conta aqui embaixo, tá? Um beijo pra vocês, que Deus abençoe, e depois a gente conversa, tá? Não vou mostrar mais Gugu, não, Vados, porque eu acho que eu tô com um pouco de trauma de mostrar Gugu aqui no canal, viu? Vocês viram, né? Enfim, tchau, Vados, tchau, gente. Meu Deus. Ai, Deus.